Oi, gente! Voltei, hein? Voltei com mais um participante do Big Brother Brasil 22. A lista dos participantes foi divulgada na última sexta-feira, né? E claro que nós estamos aqui falando de todos, todos eles, tá? E vamos falar de Paulo André. Paulo André, gente, que é natural de Santo André, aqui em São Paulo. Paulo tem 23 anos, hein? Gente, é atleta olímpico, filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que representou o Brasil em competições nos anos 80. Paulo guarda títulos de grande relevância no esporte e chegou à semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos 100 metros. Estar bem vestido é uma preocupação. Gosta de apostar em looks criativos e ousados. Para o Paulo, gente, o Big Brother Brasil, oportunidade de ir além do esporte, já que diz ter interesse pelo universo artístico e ver no reality uma chance de realizar esse sonho. Ele gosta muito de música, hein? Toca violão e bateria. Com certeza vai cantar muito com o Tiago Abravanel, Arthur Aguiar, com todo mundo que tá lá dentro, com o Nayara Azevedo. Então vai ser uma diversão só. Boa sorte pro Paulo André. Daqui a pouquinho eu volto com mais um participante direto dos estúdios LIFA.